Olá, a presidenta Dilma Rousseff inaugura nesta sexta-feira a Arena Fonte Nova em Salvador, uma das sedes da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Vamos voltar ao vivo ao estádio onde está a repórter Priscila Machado. Priscila. Lúcia Salvador é a terceira cidade-sede da Copa do Mundo a ter um estádio pronto e inaugurado para competição. A Arena Fonte Nova é uma parceria público-privada entre o governo do estado da Bahia e um consórcio de empresas, que depois vai ser a responsável pela concessão do estádio. O investimento total aqui nas obras foi de 590 milhões de reais. Parte desse valor, cerca de 320 milhões, veio de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E logo mais, a presidenta Dilma Rousseff vai estar aqui na inauguração da Arena Fonte Nova em Salvador. Lúcia. Obrigada, Priscila. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a inauguração da Arena Fonte Nova em Salvador. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto